Música Fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje eu trago vocês, o vídeo que nós falamos aqui é claro, não poderia ser diferente Sobre o novo e futebol da Konami, o novo PS 2022 que sairá no mês que vem, né rapaziada Hoje eu irei trazer pra vocês mais alguns detalhes, mais algumas novidades da entrevista que o Kimura deu recentemente Para um site gringo, onde ele revela muitas informações e novidades sobre o jogo, lembrando, é tudo oficial Então lembrando, desde o começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nada, também ativa o sininho que eu sei que sai um vídeo novo e você será notificado na hora, beleza? Então vamos sempre ter tempo, bora pro vídeo Bom, rapaziada, eu sei que não todos vocês viram, né cara? Não pula essa parte que é um recado muito importante pra você que curte PES, né cara? Eu sei que nem todos vocês viram, mas eu soltei ontem aqui na aba Comunidade aqui no YouTube Uma sugestão de que eu pudesse abrir um canal aqui no YouTube pra falar exatamente sobre os jogos mobiles Por exemplo, eu tô querendo muito trazer o novo e futebol para os celulares Agora que eu tô com o celular novo e tal, os mais potentes Que eu tô conseguindo rodar liso, fazer gameplays, trazer também informações E é claro, não só sobre o futebol, mas todos os jogos em geral, né cara? Preciso trazer o PET, informações sobre o FIFA Mobile, sobre o Dream League Sobre todos os jogos gratuitos, tanto que saem na Play Store ou que não saem, tá ligado? Jogos bacanas pra vocês Tanto que tudo que seja relacionado a mobile E a galera curtiu bastante a ideia de iniciar um novo canal Inclusive, o canal já tá criado e tá aqui na descrição O cara tá aqui no primeiro comentário fixado E todo mundo que ir lá, se inscrever no canal e comentar no vídeo que vai sair hoje Vai receber um salve especial no início do próximo vídeo, cara Não importa o tanto de gente que comentar, velho Todo mundo que for lá, se inscrever nesse outro canal e comentar lá Manda salve, Elba Vai receber um salve especial no início do próximo vídeo Então, mano, não perde tempo Vai lá, mano, me dá essa moral Se inscreve lá no canal Mesmo que você não curta a mobile, mano Me dá essa força, se inscreve lá E também comenta no vídeo que vai sair hoje Hoje vai ter o primeiro vídeo no canal Então não perca, beleza? Então vamos voltar aqui ao que interessa, né cara? Vamos falar aqui sobre o e-fútbol Que é o motivo pelo qual vocês clicaram no vídeo Pra saber um pouco mais sobre esse novo jogo da Konami Inclusive, trouxemos muitos vídeos, né cara? Só que sempre tem coisas novas saindo A todo momento Todo dia, assim, tem novas informações pintando, né cara? E principalmente esse mês, que é o mês de agosto E a Konami dá a fazer muitos anúncios relacionados A esse novo game No vídeo de ontem, eu trouxe a entrevista Que o Kimura trouxe Que o Kimura deu a um portal gringo E hoje terá a continuação De outros dois pontos que ele falou E o estilo de gameplay E também de uma nova câmera Sim, uma nova câmera que está confirmada Chegar no e-fútbol, né rapaziada? Essa nova câmera que nós temos Chegará, ainda não sabemos como é que ela era funcionada Nós vimos que a câmera que tivemos na beta Era uma câmera um pouco diferente No mesmo esquema do PES 2021 Mas ela era um pouco mais dinâmica Ela aproximava em certos momentos Se distanciava Ela dava, vamos dizer que mudava um pouco O seu ângulo de amplitude Então, basicamente, a câmera funcionava dessa forma A maioria das pessoas não curtiram muito essa câmera, né cara? E sim, foi confirmado Pelo Kimura Que teremos uma nova câmera chegando Uma nova opção de câmera chegando no e-fútbol, né rapaziada? Eles falaram o seguinte, né mano? Abre aspas Também trabalhamos na câmera do jogo Uma nova câmera chamada Duel Como o nome sugere Foi sim desenvolvida para permitir O jogador de desfrutar Aos duelos do um contra um Que estão no centro desse título Então, no duelo um contra um, tá ligado? Eu não sei de player versus player Ou, por exemplo, jogador com controle Como vocês Ou jogador dentro da partida, tá ligado? Porque se eles forem focar no um contra um Eu acho assim que vai Eles vão usar bastante daqueles zooms Que a câmera dá Quando vocês vão para uma jogada individual Por exemplo, né cara? E essa câmera aqui Foi mostrada na beta, Manoel Mas essa câmera que ele está se referindo Eu ainda não sei, né rapaziada? Se é quanto a essa câmera Que ele está se referindo Que será assim a nova câmera do game, né galera? Talvez não Porque ele destacou Sim, terá essa nova câmera Então eu acho que será Uma outra câmera diferente Melhor trabalhada Porque a que estava na beta Realmente foi uma câmera Bem, bem fraquinha, né cara? A galera não curtiu muito E eu também não, mano Atrapalhou muito a gameplay Porque a câmera constantemente Mano, se movia Ia para frente Ia para trás Dava zoom Mano, voltava o zoom Então estava um absurdo, né cara? Então esperamos que não seja Essa nova câmera A câmera que já tinha no PS21 Eu curtia bastante, né cara? Uma novidade que chegou Do PS2020 E é o que parece Teremos mais uma nova opção de câmera Bom, Manoel Mas se eu não curtir Essa câmera e quiser trocar É claro que teremos Assim como essa Outras opções de câmera E sim A que estava No PS2021 Caso você não consiga Se adaptar a essa nova câmera Do PS2022 Você poderá sim Selecionar ela novamente Então, na pior das hipóteses É uma opção a mais De câmera Para nós estarmos escolhendo Para a nossa gameplay Fora isso também Outros detalhes da gameplay Em si foram disponibilizados Né rapaziada? Que foram disponibilizadas Exclusivamente Para novidades Que chegaram Para a nova geração de consoles E para os PCs Como vocês sabem Não é novidade para ninguém Que o PC sim foi confirmado Ser nova geração Para o eFootball Pelo menos no caso do PS O PC sim Ser a nova geração de consoles E eles mostraram-se Algumas novidades Que chegaram apenas Para essas duas plataformas Então você que é gamer No mobile Ou irá jogar o eFootball No PS4 No Xbox One Mano, infelizmente Você não receberá Essas novidades Porque são coisas Exclusivamente Que estarão mais aparentes Na nova geração Bom, Manelba Quer dizer que não terá Nos outros consoles Principalmente na antiga geração? Talvez tenha, tá ligado? Mas o grande foco Realmente dessas melhorias Foram sim nos consoles Na nova geração E também para o PC E eles falaram o seguinte Né rapaziada O que Mura falou É a seguinte frase Eles falaram que incluíram Uma variedade de elementos Que não são possíveis No mobile Como o gramado 3D Então vimos que o gramado 3D Estará sim presente Nesse eFootball Com mais detalhes Né cara Isso já é bem mais interessante Já que na beta Tanto na nova Quanto na antiga geração Os gramados estavam Literalmente tapete Tá ligado? Estava parecendo um chão Um chão verde Porque vocês não viam A textura do gramado 3D Subindo pelo pé dos jogadores Pela chuteira ou pela bola Isso não acontecia Então sim Eles falaram que abusaram Bastante desse sentido Para a versão final Não parou por aí Né cara Eles falaram que Focaram também bastante No movimento realista Dos torcedores Isso também é legal Porque Dá uma imersão Tá ligado? Tanto de comemoração Quanto de uma bola perdida Ou o jogador errar um gol Ou o goleiro tomara um frango As torcedas Terão movimentações E reações Bem mais realistas Tá ligado? Condizentes com as situações Os acontecimentos da partida E é claro que Como vocês sabem Isso aumenta ainda mais O realismo Não são aquelas imagens padrão O jogador do torcedor Botando a mão na cabeça Quando o atacante erra um gol Ou deles pulando Quando sai um gol Tá ligado? Não Agora eles devem ter Diversas e diversas reações E para muitas pessoas Isso não tem muito significado Tá ligado? Não tem muita importância Mas eu sempre curto Eu sempre priorizo Esses pequenos detalhes Outras coisas também Rapaziada É que teremos um processamento Melhor do movimento Dos uniformes Por que, Manoelba? Isso daí é uma excelente informação Porque como vocês viram Tanto na beta Quanto no trailer Os uniformes Simplesmente eram Feitos de cimento Tá ligado? Os uniformes eram feitos De gesso Os uniformes não se mexiam No corpo do jogador Né cara? Eram coisas ridículas Né mano? Aqueles uniformes Estavam grotescos Principalmente no trailer Que é quanto eu tinha Mais expectativa Em relação aos uniformes Não era aquela coisa fluida Que foi mostrada No trailer do Messi No ano passado Não, os uniformes Do trailer e na beta Tavam umas coisas De louco Tá ligado? Tavam coisas de louco Tavam coisas horrorosas Horrendas Tá ligado? E agora ele tá falando sim Que terão os uniformes Bem mais fluidos Né mano? Eu estou muito ansioso Pra ver esses uniformes Como é que eles estarão E é claro que tem que ter Se no PS4 Já era uma lei Ter os uniformes De forma fluida Coisa que não tinha propósito Né cara? Ele tinha muito presente No FIFA Imagine só no PS5 Tá ligado? No PS5 e no Xbox Series Se não ter os uniformes fluidos Se movimentando Pulando Realmente não se trata De um jogo de nova geração Isso eu posso garantir Pra vocês Com toda a certeza absoluta Além também dos uniformes Outros dois pontos Foram destacados O primeiro deles É a iluminação rica Que é a iluminação Como vocês sabem É todo o poder De retracing Né rapaziada? Que é esse o recurso Que disponibiliza O econômico Que consiga usar ao máximo Das iluminações Principalmente à noite Né cara? Quando os estádios Estão sendo iluminados Pelos holofotes do campo E sim rapaziada Esse será um detalhe Que será mais perceptível Na nova geração de consoles Isso eu achei bem interessante Né cara? Porque é outro ponto Que dá uma maior amplitude Pra partida Dá uma maior atmosfera Porque a iluminação Tanto de dia Quanto de noite Não só de noite Né cara? Mas também de dia Na luz do sol Também tem que estar Bem mais rica Né cara? Como eles falaram Iluminação rica Eles não falaram Iluminação dos holofotes Ou iluminação solar Não Eles falaram Iluminação da partida Não falaram Onde que vai ser Exclusivamente à noite Ou de dia E nós esperamos sim Que ambos as iluminações Estejam muito bem executadas Né cara? Que vão sim dar Outra cara Pra partida Tá ligado? Se for aquele sol Groteiro Aquele sol amarelo Tá ligado? Que não parece um sol Que tá iluminando o jogo Já muda todo o gráfico Mano Deixa o jogador Com aquele aspecto Amarelado Então sim Eles tem que Mano Focar bastante Na iluminação Porque a iluminação Vai mudar toda a aparência Do jogo Né cara? Toda a aparência Gráfica Terá um forte impacto Como estará sim De fato Executada A iluminação Do game Né galera? Desfoque de movimento Por exemplo Quando o jogador Está em velocidade E vocês pausam a cena Quando vocês estão Vendo o replay Por exemplo Terá um desfoque Porque isso sim Vai mostrar que o pé Do jogador Está em movimento Por exemplo Ou um movimento De corrido O braço dele Deve ficar desfocado Não vai ficar Que nem uma foto Tá ligado? Onde vai ficar parado Onde parece que o jogador É uma estátua Não Eles vão sim colocar Um desfoque Em ações dos jogadores Isso Eu acho que Desses pontos Que eu falei pra vocês Isso eu acho Que é o ponto Que menos vai impactar Na gameplay Mas querendo ou não É um detalhe bacana Que pode sim Ser perceptível Por algumas pessoas As pessoas podem sim Botar no replay Pausar a cena E falar Caramba Que bacana Olha lá Os uniformes A perna do jogador Tá desfocada Porque ela está em movimentação Talvez isso aconteça Mas na minha opinião De todos esses pontos Que eu falei pra vocês Esse é um pouquinho Mais insignificante Comparação aos outros Bom rapaziada O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Lembrando mano Marca a presença Lá no canal secundário No canal terciário Na verdade né cara Que iremos falar Sobre os jogos Mobiles de futebol Você que curte futebol Que curte games de futebol Dá like na moral Mano tá aqui O primeiro link Na descrição Não perde E também se inscreve lá né cara Se inscreve lá Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Bom rapaziada Ficando por aqui Lembrando Clica no gostei Se inscreve no canal Também ativa o sininho Pra não perder mais nada Até a próxima E falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON